Música E todas as mulheres, mas sempre o mundo final, eu sou o primeiro final de vocês Música 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 Feliz aniversário! Não diga que não me quer! Não diga que não me quer vocês! Não diga nada! É só o seguinte da noite! E vamos fazer o mundo bem! Mas tem o campo final! É um presente! Oh! É prazer! Oh! É prazer! É prazer! Oh! É prazer! 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 Obrigado, gente, a gente está ficando hoje em condição.